Olá, meu nome é Stephanie Cristina, eu sou aqui de Aparecida de Goiânia, congrego na Igreja Evangelista de Fé e gostaria de estar mostrando um pouco do dom que Deus me deu. Nós vamos tocar a música Nunca Foi Sobre Nós do Ministério Zouro. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetraves os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele, para ser instituído? Porque é dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Porque é dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Jesus, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Jesus, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Jesus, e quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Jesus, eu descobri que sem ti, sem ti eu nada posso fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Jesus, eu descobri que sem ti, sem ti eu nada posso fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Nunca foi sobre nós